Assinado pelo escritor Auríma Alveira, será lançado hoje à noite o livro Vlamir Marques, o Diabo Loiro, que apresenta a história de um dos maiores jogadores de basquete que o Brasil já teve. Os detalhes dessa biografia serão contatos pelo próprio Vlamir agora, que está lá no Papo de Padoca com o Cadu Cortes. Não é isso, Cadu? É isso mesmo, Aldo. Estou recebendo num Papo de Padoca mais do que especial na manhã desta terça-feira. Vlamir Marques, jogador de basquete, ex-jogador de basquete. A gente sempre fala assim, quem foi jogador nunca deixa de ser jogador, né? Sempre vive, acaba vivenciando ainda, né? Essa realidade do basquete. Primeiro queria agradecer, obrigado pela presença, Vlamir, acordar com a gente aí madrugando no Papo de Padoca, viu? Obrigado. Ah, eu agradeço a você, né? Agradeço a cultura. Ou acordar cedo é de vez em quando, graças a Deus. Não é sempre, né? Mas estou aqui, estou aqui à sua disposição. Vamos bater um papinho aqui. Queria que você falasse um pouco desse livro, né? Lançamento hoje, com o Auri, que é lá do Acre. Estava me contando como é que foi a história, né? De vocês recolherem as memórias, depoimentos. Como é que foi esse trabalho feito aí? O livro como é que está, Vlamir? Olha, o meu trabalho, na verdade, ele foi comentar, né? E falar sobre a história, algumas coisas. Mas o resto foi muito do Auri, né? O Auri teve um trabalho fantástico. Ele ficou aí uns três, quatro anos atrás disso, pesquisando, né? Não é fácil você buscar notícias de cinquenta, sessenta anos atrás. Então, ele foi nos jornais, ele viajou muito, né? Ele foi a Piracicaba, foi a São Vicente, Minha Terra Natal. Olha aí a capa do livro, né? Olha que legal. Então, foi muito trabalhoso, né? E o Marcelo Duarte, inclusive, que nos ajudou muito também pela impressão do livro, né? Então, e eu tenho a impressão também que eu acho que no basquetebol, eu acho que eu sou o primeiro jogador a ter um livro editado, publicado, né? Então, é prazeroso a gente ver. É uma história que eu já conheço, viu? Essas fotos, esse arquivo pessoal, ele buscou? Algumas coisas que você tinha guardado também, Vlamir? Não. As fotos que tem no livro aí, olha só. É, existe algumas fotos no livro e nem todas, né? Nem todas poderiam ser publicadas, até porque você não conhece o autor, né? Ah, sim. Isso aí cria um tipo de problema, né? De direito autoral, né? Claro, claro, claro. Então, isso aí são fotos que foram possíveis e colocadas no livro, né? Mas não foram todas, não. Agora, Vlamir, essa história do basquete, né? Hoje o jogador é muito... tem um glamour todo, né? Em torno do jogador de basquete, ganha milhões. A gente viu o draft aí na NBA recentemente, na Liga de Basquete Norte-Americana. Os brasileiros, o Lucas Bebê e o Raulzinho, muito provavelmente, não sabem ainda se vão entrar, né? Tem o turnê de verão agora, mas se vão entrar já na próxima temporada. Como é que você vê o basquete hoje, essa realidade hoje do basquete brasileiro com esses novos jogadores, até com a vivência, a experiência de muitos deles jogando ou na Liga Norte-Americana ou na Europa, né? O Hurtas no Barcelona e outros aí. É, olha o que leva a essa situação e o profissionalismo, né? Coisa que, na minha época, jamais você poderia pensar, né? Em você ganhar qualquer recurso oficiais financeiros, que era proibido. Você não podia, né? Não podia. Ah, não. Eu cito um exemplo pra você que, quando nós fomos bicampeões do mundo em 63, a Gazeta Esportiva fez uma subscrição popular pra arrecadar fundos, pra dar uma medalha de ouro pra nós, né? Uhum. Quando, de repente, recebeu a notícia de que não poderia um valor dado a nós, né? Atletas amadores, que ultrapassasse 3 dólares ou 5 dólares, né? Um exemplo, né? Então, quem fez a Gazeta Esportiva é essa medalha. Ela é enorme, é grande, é de prata com uma rodelinha de ouro no meio, né? Olha só. E você trabalhava nos Correios na época, né? Trabalhava. Teve umas histórias interessantes também, não tenho nada a ver. Teve cinco processos de abandono nos Correios, né? Pelo fato de eu ter que viajar com a seleção brasileira. Ficava mais de um mês afastado. Quando eu voltava, eu não podia trabalhar. Aí tinha que recorrer ao Ministério da Aviação e Obras Públicas na época, ao Papa Paulo VI, né? Ao governador, ao presidente, pra que eu voltasse ao trabalho, né? Que coisa. Quando eu voltei da Olimpíada do México, em 68, que eu fui voltar a trabalhar, falava Você não pode, Bramira, outra vez. Falei, então vê o que é possível, né? Largar isso de uma vez, né? Aí eu fui trabalhar com uma escolinha, convite do Brigadeiro Faria Lima, que foi prefeito da capital. Sim. E fiz uma escolinha de basquete lá na Vila Maria. Aí tive, tive esses problemas. Fui funcionário dos Correios e Teléficos, é um emprego público federal. Sim, sim. Durante 12 anos. Pois é, e hoje o basquete vive uma realidade completamente diferente. O Aldo, inclusive, daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo, mas o Aldo que roga lá nos estúdios tem pergunta pra você, Flamir. Diga lá, Aldo. Bom dia, senhor Flamir. Eu tava ouvindo aí essa sua trajetória aí no basquete, tudo que o senhor teve que fazer pra conseguir se firmar no esporte. Agora, antes de optar pelo basquete, o senhor quase foi goleiro, é isso? Queria que o senhor contasse a história. É, quase fui. Não, eu fui, né? Eu, com o pé, sinceramente, eu nunca joguei nada. Não tinha coordenação nenhuma de jogar basquete com os pés. E eu era muito garoto, já com 11 anos, 10 anos, ia na praia e eu era sempre um goleiro, né? Da molecada. De vez em quando jogava de centroavante, eu fazia só gol de cabeça, porque com o pé não fazia nada. E eu fui mesmo, joguei no futebol amador do Sport Club Beira Mar em São Vicente, minha terra natal. Eu fui treinar no Santos Futebol Clube, o técnico era o Lula, né? Na época ele era o técnico do infantil. Sim. O Lula que depois tornou-se famoso. E em 1955 eu fui treinar no Flamengo também. Eu tava na seleção brasileira, de basquete, e o Canelo, o técnico, me levou pra treinar, né? Mas eu já tava na seleção brasileira, eu não levei isso a sério, o ser goleiro não era profissional, não era o meu interesse. O que você tinha, que você tava me contando até, era contato com os jogadores do Corinthians depois, né? Quando você foi jogar no Corinthians, não foi, Vila Miriam? Como é que era? É, eu de 1962 eu vim pro Corinthians, né? Vim de Piracicaba, pro 15 de Piracicaba e pro Corinthians. E eu tive uma convivência muito grande ali com os jogadores de futebol. O futebol do Corinthians, eles se concentravam dentro do ginásio, quer dizer, fora ali, como quem dá pra imaginar hoje. E eles assistiam nossos treinos, nossos jogos, nós também, pelo fato da gente fazer muita, ter amizade com o Rivelino, o Dino Sani. Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão era muito meu amigo, e eu saía com a equipe assistir eles jogarem no interior, né? Então, eu tinha um relacionamento muito grande, tanto é que eu era santista, eu torcia pro Santos. E com essa convivência, eu acabei virando corintiano, né? E tem um detalhe importante, eu tinha um bloco de carnaval no Corinthians com mais de 300 pessoas. E quase todos os jogadores de futebol faziam parte. Que legal. Que número que você usava no Corinthians? Que número que você usava? Eu usava cinco. Oswaldo Brandão diria assim, cadê o meu cinco? É, é isso mesmo. Olha, queria agradecer o Flavir Max aqui, hoje o lançamento do livro, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, Rua Turiaçu, olha a capa do livro, número 2100, Flavir Max, autor também, um dos autores colaboradores, o autor da biografia, o Auri Malveira. Os dois, claro, estarão hoje à noite lá no lançamento às sete horas da noite. Flavir, queria agradecer, foi um prazerzaço entrevistar você aqui no nosso Papo de Padoca. O ícone do basquete, senhoras e senhores que estão em casa, ao lado de tantos outros jogadores que tiveram a sua importância, né? Oscar Schmidt, o Flavir na época dele, tantos outros jogadores que fizeram a história. Agora, obrigado mais uma vez pelo bate-papo aqui, viu, Flavir? Eu que agradeço a você e é uma pena que o tempo seja curto, né? Porque a gente ficaria aqui conversando o tempo inteiro. E só para curiosidade, essa capa desse livro aí é a única foto que existe de um jogo histórico do Corinthians e Real Madrid. O Corinthians venceu o Real Madrid, que vinha como bicampeão europeu, vieram jogar na América do Sul e nós vencemos por 118 a 109, nos dias 5 de julho de 1965. Essa foto e outras histórias no livro Vlamir Marcos, o Diabo Loiro, que conversou com a gente aqui no nosso Papo de Padoca, mais do que especial, nessa terça-feira, Aldo. Obrigado, Cadu, obrigado, seu Vlamir, que não falta história, né? O esporte brasileiro tem tanta história, um pouco valorizado, às vezes só nos grandes eventos, né? Mas o esporte e os atletas aí tem muita história para contar, a gente precisa conhecer essas histórias. Agora...